Entre o dia 14 e dia 16 é a greve nacional da educação. O Brasil parou, Mato Grosso também parou. E aqui no município de Confresa, os professores saíram às ruas fazendo a manifestação contra a qualidade da educação no município de Confresa. As pautas são variadas. Aqui, por exemplo, uma delas, licença-prêmio, oratividade, recomposição salarial. Eles lutam por um piso de R$ 1.937,26. Estão aqui em frente à Câmara fazendo a manifestação. Daqui vão à Prefeitura e vão estar voltando lá para o estádio Camilão. Hoje, no nosso segundo dia de mobilização, os profissionais da educação estão à rua distribuindo planfletos e informando a sociedade dos desmandos que acontecem na educação tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Agora, o piso que vocês solicitam é de R$ 1.937,26. Isso. Por quê? A lei foi aprovada em 2008. Então, em 2009, ela fez aniversário. Então, nós contamos a partir de 2008, diferente do MEC que conta a partir de 2010. Por isso que dá essa diferença do valor publicado pelo MEC, que é de R$ 1.451,00. E nós reivindicamos R$ 1.937,26. Agora, são várias reivindicações. Uma dela é licença-prêmio, oratividade e recomposição salarial. Isso no município que está defasado. Isso. O município de Compresa hoje, os funcionários técnicos, o apoio das escolas, eles não recebem, já há três anos que não recebem o reajuste salarial. Que é aquele reajuste onde a carne sobe, o arroz sobe, o feijão sobe. E nós, profissionais da educação, não ainda não foi cumprido essa lei. E essa lei está sendo descumprida. E, infelizmente, a Câmara de Vereadores estão apoiando essa ação ilegal do prefeito municipal de Compresa. Hoje, esse movimento vai até que hora e amanhã continua o movimento, né? Isso. Hoje, nós estamos aqui agora, nesse momento, em frente à Câmara Municipal. Vamos para a Prefeitura Municipal, vamos subir novamente à Avenida Centro-Oeste. Depois, lá no Camilão, a gente vai se dispersar, porque nós temos profissionais do campo que precisam voltar para casa ainda hoje. E as estradas, como estão em péssimas condições, demoram muito. Nós temos companheiros que saíram de casa quatro horas da manhã para estar aqui hoje. Então, eles precisam retornar. E amanhã, as escolas estão de portas fechadas.